E aí pessoal quando a sua a sua raquete não tiver mais conseguindo matar o mosquito porque a bateria descarregou você pode usar ela da seguinte forma você passa uma graxa um óleo ou aquele cola rato encosta cola rato na raquete que ela fica com aquele visgo no lado só aí pronto as muriçoca não vai ser eletrocutado mas bom ficar colada você consegue colar colar prender as muriçocas a bateria acabou e a bateria acabou aí eu peguei o cola rato encostei na raquete aí melei toda a raquete com o cola rato aí eu faço comecei a usar ele desligado aí as muriçocas ficar colada pronto acabou acabou o problema aí a música fica colada ela tá tentando se soltar mas não consegue quando acaba bateria ela continua funcionando colando vai colar os mosquita os que fica colada a escola rato para ela ela escola para escola rato na raquete num lado só né pode passar tendo é que era onde pegar ela fica colando ao lado só marco lado para não encostar na outras coisas aí meto nas muriçoca quando está voando eu meto nas muriçoca aí os mosquitos ficam colados é o cola mosquito é o cola rato agora é o cola mosquito com a raquete porque a raquete você consegue dar a pancada sem se afastar por causa da passagem do ar né se for uma coisa fechada o ar mas vai vai levar muito só tá junto você passa na raquete que a raquete consegue bater nela sem afastar ela por causa da pressão do vento do ar né o ar é um material aí dois corpos dois dois corpos não ocupam o mesmo lugar quando você joga a raquete aí a tendência é o do ar também afastar a moriçoca mas como a raquete é perfurada aí uma consegue consegue chegar chegar nela aí não tem mais eletricidade mas tem o colar rato tem o se você botar um óleo uma cola uma graxa aí ela fica presa aí ela pô com o tempo ela vai terminar morrendo e para de tá abusando né ela tá tentando se soltar ainda tá ativo ali mas não tá conseguindo mais soltar o colô é isso aí pessoal é mais uma dica se não tem mais bateria você pode passar uma graxa uma cola passar um óleo que ela vão ficar colada você desativa a parte elétrica né desliga e fica só colando elas aí dá 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 pra aproveitar ficar por aqui pessoal e aí